E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo no dia de hoje e agora vamos para esse airdrop da Roborace Finance Airdrop. É um airdrop do Telegram, a gente vai conhecer, é algo novo essa RBL que pode funcionar ou não, mas já deixo aqui avisado claro para todos. Se pedir FII, você já sabe. FII manda para aquele lugar. Desculpa a palavra, mas não tem jeito. Se pedir FII, esquece. Enquanto não pedir FII e a gente puder receber as moedas, tamo junto, a gente recebe e vai fazer esse airdrop aí rapidinho. Vamos lá, Start. Vamos entrar no airdrop, provar que eu não sou um robô. Vamos ver se eu acerto o captcha dessa vez. Acertei. Eles dizem que para cada participante que completar as 30 tarefas, ou as tarefas vai distribuir 30 RBL token, por cada referido 10 RBL token. E as tarefas são simples aí, as obrigatórias Telegram e Tweet e opcionais aqui em Tweet. E dizem que vão sortear 500 dólares para 5 ganhadores que retweetar o post fixado que tem lá. Então vamos lá, vamos embora. Telegram grupo. Entrei. Aqui é rápido. Aqui nós faz airdrop voando, que a gente tem tempo não. O tempo aqui é curto. Então a gente faz voando aí. Três tarefinhas de seguir super rápido. Aí eu coloco aqui Done. Pede para seguir no Twitter. A gente segue no Twitter. Volta para o airdrop. Post. Retweet o Twitter deles. Vamos retweetar aí automaticamente. Ele já vai para lá. A gente retweeta. Volta para o airdrop. Depois seguir Rocket no Twitter. Inclusive, galera, se alguém quiser seguir o meu Twitter aí, é Sandro Cabrales. E meu Instagram também é Sandro Cabrales. Você pode seguir lá para ver mais aí das coisas que a gente posta, beleza? Seguindo esse Sinal Rocket aí. Volta para o airdrop. Colocar o meu link. Você já sabe. Você vem aqui no perfil. E copia o link que está lá em cima na barrinha. É o seu link de usuário do Twitter. Posto aqui. Mando. Seguir no médio para ganhar 5. Não é obrigatório. Mas se você quiser seguir, você pode. Então, eu vou clicar para seguir lá no médio. Pegar meu usuário aqui. Voltar no Telegram. Mandamos o usuário para lá. Entrar no Discord. Vou entrar no Discord. Vai que depois ele diz que isso é obrigatório. Então, eu vou entrar lá no Discord. Isso tudo a gente faz de forma rápida. Tudo. A gente vai acumulando. Quando sair e a gente conseguir receber, show de bola a gente recebe. Se não conseguir receber, não tem problema. A gente investiu aí um pouquinho de tempo e seguiu aí adiante. Vou copiar o nome do usuário. Você vai aqui embaixo nessa barrinha e só clica que ele já copia automático. E vou colocar aqui o nome de usuário lá. Mandei. Agora ele pede o meu endereço de Ethereum ERC20. Já sabe. MyEtherWallet. Ele até diz aqui. MyEtherWallet. TrustWallet. I'mToken. Eu sempre utilizo agora. Eu utilizava a MyEtherWallet. Passei a utilizar a TrustWallet mais. Porque está no meu celular. É muito mais prático para mim. Então, vamos colocar o endereço da... TrustWallet. De Ethereum ERC20. Coloquei aqui. Enviei. Beleza. Obrigado, Sandro. Fique nos canais do Telegram. Siga as mídias sociais para ver mais informações. E aí você pode pegar o seu link de referido aqui para passar para os seus amigos. Ok? Aperta em Statistic. E já diz aqui que eu... Aqui ele só diz o balanço de referidos. Sando Cabrales. Está aqui todos os meus dados. Eu devo ter ganhado lá o que eles dizem. Aqui não mostra onde eu posso ganhar. Vou colocar aqui só para ver. Mas eu acho que não mostra. Ele não vai reconhecer esse comando aqui. Ok. Não reconhece. Beleza. Então, vamos contar aqui. Ele está tudo pago. Está tudo direitinho. Agora, lembre-se. Pediu FII. Você não manda nada. Se qualquer coisa eu ver que é pouca FII, eu mando e trago para vocês aqui a informação. Se eles pagaram ou não. Beleza? Contem comigo que eu sempre vou na frente de vocês. Para nenhum de vocês se machucar e nem perder dinheiro. Deixe que essa responsabilidade fique comigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa moeda ainda não está listada. É algo novo. E às vezes paga, às vezes não paga. Mas é rapidinho. Não se tanta gente faz. Fica satisfeito. Tamo junto. Se inscreva no canal se não é inscrito. Não se preocupe. Eu vou fazer você juntar o máximo de Satoshi possível para daqui a 5 anos a sua vida fazer muita diferença. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.